Oi, o Rapadura, comediante da Praça é Nossa. Rapadura! Uma pena, gente. Rapadura, um belo comediante que fazia a Praça é Nossa com Carlos Alberto de Nóbrega. Nos deixou a partir do momento em que já não estava mais bem de saúde, operou, não teve jeito. Faleceu neste dia 26 de novembro de 2019. Mais uma das lendas da comédia do Brasil. Participava de programas circenses, fazia apresentações e nos deixou vítima de uma enfermidade, de uma doença. Morre Rapadura. A comédia fica triste, a televisão entristece, o programa Praça é Nossa também se entristece porque a gente perde mais um comediante, mais uma alegria, mais uma sensibilidade simples de um homem que brincava com a própria vida. Rapadura nos deixou e o SBT está cada dia mais triste. O fato é que, infelizmente, o comediante Rapadura, que Deus o descanse em paz, que Deus o leve, que Deus o proteja e que a sua família seja guardada, velada e protegida. Rapadura. 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 Não vai fazer mais graça aqui. Vai dar risada lá no céu. Se inscreve no canal, aperte as notificações. Rapadura. Rapadura. Que tristeza. Apareceu o Rapadura. Que Deus dê um bom descanso à sua alma. Rapadura.